Seis, vai, um, dois, três Eu tenho a melodia pra te conquistar É do ponte total Poesia certa pra te emocionar Não importa rimar Camaria, a sintonia Que você procura relaxar Na alegria, o ritmo cursa Pra te contagiar Eu sou a música Música, música Eu vivo de música De música Música Eu tenho a melodia pra te conquistar É do ponte total Era pra ser Por esse certo pra te emocionar Não importa rimar Calmaria, a sintonia Que você procura relaxar Na alegria, o ritmo cursa Pra te contagiar